Olá, você que trabalha com ajuste de sistemas celulares, antenas, painéis, que precisa ter um azimuth, uma inclinação de tilt, ou aptilt, segue nosso conjunto aqui. Ou para você também que trabalha com antenas parabólicas de sistemas de TV, internet, links de satélites, ou mesmo links de micro-ondas, segue nosso kit aqui também. Ele vai com... temos várias versões, inclinômetros e bússolas, e três versões de inclinômetros. A gente vai falar um pouquinho sobre eles agora, tá? Segue essa primeira versão aqui, ó, que é um inclinômetro de precisão também, simples, né, ó, compacto. Simples na construção e robusto, né, no uso aí leve e com base magnética, tá? Esse daqui talvez não seja muito adequado para uso de sistemas celulares, onde lá na torre você está do lado da bússola, né? E gera esse efeito aqui, ó, pode que você estou manuseando ele aqui em cima, ou a bússola aqui embaixo, aqui, ó, tomando direções diferentes. Então isso pode impactar na sua conclusão do azimuth, né? Por isso que é muito comum você ver lá um sistema celular, alguém ajustando a antena lá em cima, e outro lado de baixo direcionando a visada correta, tá? É isso aí, né? Então a bússola aqui, ó, ótimo acabamento, tem a escala para você definir alturas, né, etc. Tem essa outra versão aqui que já permite você usar ela numa torre, porque ela não tem efeito magnético, ó, peraí. Vou afastar mais aqui. Tá vendo, ó? Ela não induz a bússola. Ela funciona também, só que essa daqui você tem que dar uma, uns toquinhos, né, para ela estabilizar um novo sinal com precisão, ó. Tá vendo, ó? Mas mede também, a inclinação, ela usa um pêndulo, né, e uma escala aqui que você consegue determinar o ângulo correto, aqui, de inclinação ou subida da antena. E segue uma outra versão aqui, muito similar àquela dali, né, aquela dali é padrão chinês, e essa aqui é um padrão coreano, da Coreia do Sul. Segue o mesmo princípio, ó, de inclinação, ela também usa um pêndulo, né, tem uma escala também, só que essa daqui é coreana. Até o módulo aqui, ó, de injeção, acho que é o mesmo, só muda a cor e o país de origem, tá bom? É isso aí, ó, produto de alta qualidade e alto desempenho. E tem, só que ela também é magnética, né, ó. O operador tem que ser melhor aí para ajustar na torre de celular, já está tudo do lado lá. E a nossa bússola aqui, que ela vai com fluido interno, tem duas escalas para o norte geográfico e o norte magnético, tem uma lente aqui, ó. Para a gente visualizar melhor aqui a escala, tem uma mira para você definir aqui um alvo distante, né, e uma outra lente aqui, ó, só para a gente observar aqui. E é isso aí, gente, espero ter ajudado aí, tá bom? Nós comercializamos esses produtos, vamos deixar um link aqui embaixo, ó, para compra aqui e aquisição dos kits separados, ou da bússola, do inclinômetros, né, ou do conjunto. Com frete grátis e sem frete grátis, aí você vê qual que fica melhor para você, tá bom? E é isso aí, gostou, ó, inscreva-se no nosso canal aqui, deixe seus comentários aqui, será um prazer em poder ajudar. E vamos deixar uma breve história de como surgiu esse elemento aqui, ó, a bússola. Que com mais de dois mil anos, isso continua preciso e atual. E é isso aí, um abraço, muito obrigado aí por você perder um pouquinho do seu tempo aí, por ver nossos vídeos aí. Valeu aí, tchau, tchau.